E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Não voltei pro Brasil, já já estou no Brasil, já estou nesse calor, nesse frio, nesse meio termo, nessa crise mundial do Brasil. Mundial do Brasil, isso não existe, tá? Já eu sei. Então. Já voltei. Só fica assim que eu vou fazer, meu irmão integrante da turma aqui. E, gente, o tema de hoje é adiós. Na verdade é viajar, né? Que negócio de viajar? Viajar é gostoso, né? Viajar é gostoso. Ir pro Nordeste, ir pra Sábia, Zé, 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 Zé. Mas, viajar é muito bom. Chega na praia, fica abrimindo, inteiro, comendo, engordando. Na grande de viajar, a gente tem que fazer o quê? Avião. E com avião. Nossa, uma coisa legal. Não! Gente, eu morro no primeiro dezembro. Sei que alguns de vocês devem morrer. Meu pai morre no primeiro dezembro. Existe uma coisa no avião que chama turbulência. O que é a turbulência? Saber se dá de um lado, depois começa uma tremedeira. Pensar? Tranquilo. Pode ser só uma tremedinha. Não! Não é só uma tremedinha. Ele começa depois. Parece que vai explodir no céu, cair no mar. Você morre ali. Uma coisa que mede no avião é que esse cara senta lá. Chega lá e fala, vamos passar as instruções. Quem quer saber daquilo? Você tá morrendo? Você vai saber do oxigênio que vai cair? Ou da fogana que tem boias? Você vai saber nada disso, gente. Quem quer saber daquelas instruções? Pare! Pare! Deixe o avião mais seguro. Isso não vai deixar o avião mais seguro. Isso vai deixar eu mais terrorizada. Quando aquela máscara cair, eu vou pensar, já vou morrer aqui. Não é mesmo? Vamos morrer. Vamos morrer. Pronto. Pode me levar. É isso que vai fazer. Outra coisa que me irrita também é o piloto. O piloto é um cara que dirige bem? Dirige bem. Tem medo dele? Tem medo dele. Mas tem o rádio? Tem. Por quê? Tô lá. Já me acalma aí. Lindo avião. Tomei uns 5 braminhos. Quase dormindo. Ele liga. Liga. Liga para mim. Ele pega o microfone e fala, Senhores, estamos a sair com os meus pés do chão. Querido, quem quer saber isso? Hã? Eu não vou pular. Sabe? Uma coisa que fala do clima. Eu não vou congelar lá fora. Eu não quero sair. Eu vou pular aqui. Não. Não tem essa não, queridinho. Não tem essa. Não tem essa. Sabe? Acabou. Tô só dormindo. Me deixa em paz. Me irrita também. Comida de avião. Quem gosta de comida de avião? Você gosta, amiga? Eu gosto de comida de avião. Então, esse não foi meu dia muito bom. Você gosta mesmo de comida de avião? Ai, tiveram. Ela gosta de comida de avião. Me irrita a comida de avião. Fui viajar para o Nordeste e me deram uma barrinha. Gente, quem disse que eu me contei com uma barrinha de cereal? Eu não me contei disso não. Fui para Taiwan e me deram um Nyakusoba de cada manhã. Oh, coisa doa. Não é mesmo? Maravilhoso. Não gosto de comida. Só ela única. Ela é a exceção do país que gosta de comer de avião. Só ela. Só ela. Só ela. Me rir. Gente, estou dormindo. A pessoa vai lá e me acorda. Querida, você quer um café? Além de você pagar com café. A menina quer um café ruim. Forte. Sabe? Uma coisa horrível. Não tem gente. Não tem pessoas que gostam. Só ela aqui. Essas pessoas. E hoje com medo de avião. Só ela. Ai, gente. Eu nunca vi uma pessoa que não tem medo de avião. Outra coisa que me rir no avião. Só estou tendo. Ê, 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 ê. É porque tudo rir. Estava lá no avião. Chegando no avião. Sabe? Uma chuva do caramba em São Paulo. Vai pular. Vai pular trancando não. Você segura. Coloca três cintas de segurança perto do seu parceiro. Coloca em você. Porque você vai morrer de medo. Nunca vi. A pessoa vai pousar no avião. Posa. Parece que vai parar lá na Londrina. Sabe? Através do mar. Vai pra Ásia. África. Tudo. Gente. Não dá. O piloto parece que nunca vai parar. O chão. Tudo molhado. Você desce meio que assim. Aí você sai do avião meio que paralisado. Ninguém me tira no botão. Você sabe que está em pé firme. Que está no ar. Que está no mar. Você não sabe. Então eu fico paralisado. Até todo mundo levantar. E eu saber que está tudo na terra. Aí beleza. Aí eu saio. Tranquila. Não dá. Avião não dá. Uma coisa que me deixa triste. Avião. Outra coisa comigo no avião. Que está lá tranquila. Do lado. Tomando seu shampoo. Porque as pessoas nem que tomam shampoo. E eu tomo água. Porque a água é de graça. E aí você nem precisa apagar. Chega a água lá. Daqui a pouco está assim. O que é isso gente. O que é essa diminuição de motor aqui. Não tem isso no carro. No carro não tem isso não. Nunca vi. Só muda de entreagem. Só isso. Não tem isso tipo. Não. Outro morto. Morreu ali. Vamos cair. Avisa. Coloca o microfone. Não ferve os meus pés. Só coloca o microfone. Fala. Gente. São os pés a cair no mar. Recife. Ali onde tem tubarão. Já morra ali. Pronto. Acabou. Entendeu? Gente. Não existe isso. Que motor é esse? Que louco. Péssimo. O Diego. Meu Deus. Gente. Esse vídeo de hoje. Muito obrigada. Estou presente. Curte aí. Compartilha. Em algum lugar desse lugar aqui. É. Se inscreve no canal. Tá. Que vai ter mais vídeos. Agora eu prometo que vai ter mais vídeos. É isso aí. Beijo. Até mais.